Olá, tudo bem? Hoje eu vou gravar um vídeo sobre se roda CSGO no Acer Nitro 5 AN-515-5254AM, que é o código dele. E antes de mais nada, galera, por favor, se vocês quiserem ver mais testes como esse, deixe seu like, se inscreva no canal e qualquer dúvida, deixe nos comentários. Pelas especificações técnicas desse aparelho, ele tem um i5 de 8ª geração 8300H com um clock boost de 4.1 GHz, porém na prática ele chega no máximo a 4 GHz no Turbo Boost e no geral ele fica com os 8 threads a 3.9 GHz, como mostrado aqui. A sua GPU é uma GTX 1050 de 4 GB de VRAM GDDR5 com memórias da Hynix. Ele também é a versão de 1 TB de HD e 128 GB de SSD. Sua tela é uma tela Full HD IPS de 60 Hz, ou seja, a nossa intenção é manter os 60 FPS, porque não adianta ter uma taxa de 120 FPS, sendo que o seu monitor não aguenta isso, não faria muito sentido. O jogo, ele também está setado no Ultra, pelo fato de ser um jogo leve, tudo aqui no alto, muito alto, porque de fato é um jogo bastante leve. E vamos ver como que vai ficar a temperatura e a fluidez do jogo. Lembrando que o notebook está setado no modo desempenho da Acer e também as ventoinhas estão setadas no modo de otimização da própria Acer, sem nenhuma configuração a mais de minha parte. Então, bora lá. Lembrando que eu não sei jogar CSGO, tá? Mas o que importa é o teste. Ó, eu comprei já a penogenta, tá? Não me xinguem, por favor. Eu sou o Nubi, tá, galera? Então, não venham falar que eu estou apelando com a penogenta, não. Se quer, eu sei o que tem que fazer nesse jogo. Vamos pro teste. Tá, a ventoinha está bem doida. Realmente, a ventoinha... Para de ser doida! Aí, matei um cara já. Bom, a ventoinha realmente está um pouco alta. Isso eu reconheço. Mas se você está de fone, não tem problema nenhum. Mesmo sem fone, isso não incomoda nada. Então, vamos correr... Bom, a taxa está bem, estava no seu 60 FPS, sem nenhuma mudança. Não faço ideia o que eu tenho que fazer. Tá, ganhamos já? Tá bom. Beleza. Bom, a memória RAM nesse caso não está atrapalhando nada, mas a CPU está bem quentinha. Chegou a uns 80 graus ali. É, 81 graus, o que é até que é aceitável para esse processador. Porque ele vem em jogo mais pesado. É. Vocês não estão conseguindo ouvir, mas as ventoinhas dele estão bem altas. Lembrando que são duas ventoinhas grandes, que são tanto para a CPU quanto para a GPU. Porque ela utiliza o mesmo... O mesmo dissipador, digamos. São os hitpipes. Eita. Morri! Morri! Ah, sniper safado. E essa GTX 1050 realmente é uma GPU bem fria. Vocês podem ver, 61 graus para uma GPU de notebook está bem tranquila mesmo. E durante períodos bem curtos, ele consegue chegar aos 4 GHz. E infelizmente, com essa temperatura, ele tem um certo trótulo. Se vocês prestarem bem atenção nas frequências, tem momentos que ela baixa ligeiramente. Que seria o trótulo. Seria você baixar as frequências, como vocês poderam ver agora há pouco, devido à temperatura. Acontece um pouco, infelizmente. Mas, no geral, você consegue até 3.9 GHz. Ou, caso você queira muitos FPS, você consegue ajustar manualmente a curva de fã. Mas, como eu estou querendo utilizar a experiência mais padrão possível, isso não será mexido. Vamos usar uma casinha, então. Realmente, a taxa de FPS está bem tranquila. Mesmo com... Ó, todos os núcleos a 4 GHz. Vocês puderam ver. Curtos períodos. É, a ventoinha resolveu ir pesada agora. Porque, por causa da temperatura... Ah! Ah, o homem cego. Tá bom. Mas, quanto a taxa de FPS, está excelente. Está mantendo 60 FPS tranquilo. Eu acho que roda CSGO liso. Quem não roda direito, sou eu mesmo, que eu não sei jogar. Então, valeu, galera. Qualquer dúvida, deixe nos comentários. Se inscreva no canal. Deixe seu like. Tchau!